Tu, 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 tu Ai, ta ligado que é nóis mesmo, poa Esse é o DJ Léozinho, caralho Magnífico nos pitch, poa Putaria com nóis mesmo Ai, solta, solta o hit Ela é covarde no que faz Por isso eu já boto forte Meu apelido na favela é quebrador de cama box Hoje a tropa te deixa neck O Léozinho de tá tocando Hoje te deixa doidona Hoje ela vai, hoje ela vai, perder o cabate na via lá de trás Hoje ela vai, hoje ela vai, perder o cabate na via lá de trás Vai, vai, corre atrás do pai, vai, vira a primeira esquerda tu já sabe porra Vai, vai, mama piroca do pai, vai, vai, na via lá de trás Ela cadindo, ela levanta o papirocato, ela vai caindo, ela tomada com o cadáver Novia vai descendo, gostoso, tá assustado, tá na onda da bala Ela cadindo, ela levanta o papirocato, ela vai caindo, ela tomada com o cadáver Novia vai descendo, gostoso, tá assustado, tá na onda da bala Vai por cima, se contrai, senta na piroca e vai Vai, novia, balizando o caboceta, do meu pau você não sai Vai por cima, se contrai, senta na piroca e vai Vai, novia, balizando o caboceta, do meu pau você não sai Vai por cima, se contrai, senta na piroca e vai Vai, novia, balizando o caboceta, do meu pau você não sai Esse é o Tijelãozinho, caralho, magnífico nos beats, porra Vamos que vamos, hein Você tá da... Você tá da... Você tá da... Você tá da... Canal Funk Sou eu, porra, ao trem Bimbica Você tá da...